Alguns acreditam que Nikola Tesla encontrou o segredo para energia ilimitada, e há um plano para esconder suas descobertas. Para Tesla as grandes pirâmides do Egito eram gigantescas transmissoras de energia infinita. Estudiosos afirmam que ele acreditava que as grandes pirâmides egípcias foram a chave para a fabricação de energia ilimitada, e que poderia ser distribuída para todos no mundo de graça. No dia em que a ciência começar a estudar fenômenos não físicos, ela fará mais progresso em uma década do que em todos os séculos anteriores de sua existência, disse Tesla. As teorias da energia por Nikola Tesla foram revolucionárias, para dizer o mínimo. Mas por alguma razão misteriosa, a história não se debruçou o suficiente sobre tais teorias. E conspirações apontam que inúmeros documentos com as teorias de Nikola foram escondidas pelo governo dos Estados Unidos. Tesla era um cientista, mas algumas pessoas dizem que ele também era místico. Tesla era além da sua época e muitos o consideravam maluco, mas ele essencialmente inventou nossa época, com as principais ideias que levaram a smartphones, Wi-Fi, sistema de alimentação elétrica e muito mais. Ele era uma personalidade controversa, mesmo após sua morte. Dizem que depois que ele morreu sozinho em seu quarto de hotel em Nova York. O FBI confiscou todos os seus pertences levando todos os seus documentos com eles, e por muitos anos, eles dizem que foram classificados. Até agora muitas pessoas afirmam que existem documentos em falta. Ele construiu as torres Tesla de acordo com as leis inspiradas no estudo das pirâmides. Em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica Através do Meio Natural, delineando projetos para uma série de geradores em todo o mundo que explorariam a ionosfera para coleções de energia. Ele viu o próprio planeta Terra, com seus dois polos, como um gigante gerador elétrico de energia ilimitada. Seu design em forma de triângulo ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Algumas pessoas afirmam que Tesla viu a grande pirâmide, como um poder grande gerador, e dizem que ele construiu sua torre que gera energia da natureza, usando a mesma engenharia e princípios, como os usados para construir as grandes pirâmides egípcias. Nikola Tesla procurou fornecer ao mundo eletricidade sem fio gratuita para todos na Terra. E descobriu que a eletricidade ocorre naturalmente em toda a atmosfera do planeta. Essa energia não era o tipo de energia que temos atualmente, que polui, mas uma energia completamente passiva que não tinha subprodutos. Mas, se os campos da pirâmide e a rede de túneis subterrâneos ainda estão lá, por que eles não geram energia desta maneira? A energia é fonte de poder e riqueza na Terra, então seria melhor que todos acreditassem, que as grandes pirâmides egípcias são tumbas enormes de faraós com um ego muito grande. Na verdade nunca foram encontradas múmias, nem tesouros, nem sarcófagos dentro das pirâmides do Egito e isso torna essas construções muito mais interessantes. Há vários estudos e livros sobre como as pirâmides poderiam ter sido usadas como energia. Para estes estudiosos, a pesquisa não é psíquica e nem esotérica, e sim, de qualquer forma é mecânico, e Tesla fez um bom trabalho mostrando como a energia poderia ter sido coletada. Tesla usou teorias do Egito antigo em seu trabalho, e há uma semelhança entre as torres de energia sem fio de Tesla e as pirâmides. Estudiosos dizem que parece, que pode haver uma semelhança nos princípios, entre a torre de energia construído por Tesla e as grandes pirâmides construída por antigos egípcios. Isso poderia ser uma coincidência. E por que não houve ninguém até hoje que tentou usar esta tecnologia? Estas são perguntas que exigem outra jornada para procurar respostas. Energia é simplesmente energia. Por essa razão hoje podemos ver que estruturas como barragens, plataformas de petróleo e as usinas nucleares são as mais importantes porque estas são as fábricas de energia, daí o poder. No entanto, quando olhamos para as grandes pirâmides é suposto pensarmos que eles não eram mais do que tumbas gigantes, e se o financiamento Tesla não tivesse parado, ele poderia ter conseguido fornecer ao mundo energia limpa a baixo custo. Isso significa que Tesla poderia ter mudado o mundo para você. Se tratando das pirâmides é fácil entrar em teorias do tipo, alienígenas do passado, estendendo esse tipo de pensamento. Mas este é assunto para outro vídeo.